E agora a gente vai para a meditação que a gente chama de analítica. Primeiro a gente estabiliza, depois a gente faz a analítica e aí a gente combina a analítica com a estabilizadora. Dessa forma estabilizadora a gente já sabe que acalma um pouco a nossa mente, o nosso corpo, às vezes a respiração muito agitada ou mesmo o batimento cardíaco, a gente sabe que já consegue perceber um pouco o efeito, mas para a gente um pouquinho atrás de entender as razões de várias das nossas aflições, a gente precisa incorporar algumas, a gente precisa estar mais próximo da realidade. Acho que um dos nossos sofrimentos e insatisfações é porque a gente está distante da realidade. Então essa distância faz a gente ter todos os nossos equívocos, todos os nossos medos. E uma forma que a gente usa é esse texto do Lambrin, que a gente diz que é o caminho gradual para a gente alcançar o nosso maior potencial. Então tem várias reflexões. Então a gente, a forma que a gente faz, a gente lê algumas estrofes e aí em uma estrofe que é escolhida, a gente para e faz a... Primeiro a gente faz uma análise para ver o que a gente entendeu, se tem alguma coisa que não faz sentido ou até mesmo uma dúvida, mas como esclarecer essa dúvida. E quando chega nesse ponto que tem alguma coisa que você gostaria de entender ou que você entendeu, você para da mesma forma como na respiração, você para, seja nessa palavra, seja nessa sensação, nesse sentimento. Então hoje a gente vai contemplar um pouquinho sobre a impermanência, então a gente vai parar depois do terceiro verso. A fonte de todas as boas qualidades é o gentil perfeito de Turuguru. A completa devoção a ele é a raiz do caminho, percebendo isso com clareza e aplicando um grande esforço. Por favor, abençoe-me para eu confiar nele com grande respeito. Compreendendo que a preciosa liberdade desse renascimento só se encontra uma vez. É muito significativo e difícil de encontrar novamente. Por favor, abençoe-me para eu gerar a mente que, incessantemente, dia e noite, apreende a sua essência. Essa vida é impermanente como uma bolha d'água, rapidamente ele piora e a morte chega. Após a morte, assim como a sombra segue o corpo, os resultados dos cargos positivos e negativos também seguirão. Então, a gente para aqui um pouquinho, para a gente conseguir compreender um pouquinho essa impermanência. Vamos tentar ver a impermanência um pouco mais sutil. Que é tentar perceber, ou entender, ou compreender que tudo está mudando momento a momento. A cada momento. Então, para isso, imagina você agora. Agora, lembra de você ontem. Mês passado. Um ano atrás. E aí, vai fazendo gradativamente. Imaginando você jovem, imaginando você crianças, imaginando você bebê. E quando você imaginar, perceba como que a sua mente percebe, apreende esse eu de agora, esse eu de ontem, do mês passado. Se é a mesma pessoa, se é do mesmo jeito. Ou se você se vê diferente. Nesses períodos, ou se você se vê diferente. Até mesmo de ontem para hoje. Você se reconhece. Que mudanças aconteceram. Não para que você precise ver essas mudanças diretamente. Mas para entender que a gente muda momento a momento. Não para que você. Não para que você seja diferente. Obrigado. 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 Eu sou exatamente igual o dia de ontem? Eu sou a mesma pessoa desde a hora que eu acordei hoje? Eu permaneço igual desde o momento que a gente iniciou essa meditação? Obrigado. Eu não percebo diferenças é porque a minha mente está tomada com a permanência. E a realidade é que eu sou impermanente. Eu sou impermanente porque meu corpo está mudando momento a momento. Minha mente está mudando momento a momento. Esse eu que é simplesmente um rótulo nesse corpo, nessa mente é impermanente. Obrigado. Obrigado. A mente não tem fim, é um ponto fenomenal. Mas esse corpo, ele muda, ele se deteriora e ele vai parar. Mas a nossa mente continua e o que nos guia são as nossas ações positivas e negativas. O que nos constrói, o que nos constrói, o que nos vai gerar a nossa outra vida, a nossa outra realidade. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Nossa fala, nosso corpo, com a nossa mente. Nesse exato momento, a gente está criando o nosso futuro. Com convicção firme e definitiva nisso, por favor abençoe-me para eu sempre seja cuidadoso, abandonando mesmo o menor das negatividades e realizando todos os feitos virtuosos. Prazeres mundanos abre a porta a todos os sofrimentos. Os prazeres são incertos e não confiáveis. Reconhecendo estas deficiências, por favor abençoe-me para eu gerar o firme desejo pelo êxtase da liberação. Levado por este pensamento puro, surgem a plena atenção, a vigilância e a grande cautela. A raiz dos ensinamentos é manter os votos patrimônios. Por favor abençoe-me para eu realizar essa prática essencial. Vendo que todos os seres já foram minhas mães bondosas e, como eu, caíram no oceano da existência cíclica. Por favor abençoe-me para que eu possa treinar minha mente na suprema aboridita e assumir a responsabilidade de liberar todos os seres migrantes, percebendo claramente que desenvolvendo a aboridita sem praticar os três tipos de moralidade, eu não alcançarei a iluminação. Por favor abençoe-me para eu praticar os votos do Bodhisattva com grande energia. No eu pacificado as distrações com objetos erróneos e analisado corretamente o que é a realidade, abençoe-me para eu rapidamente gerar no meu contínuo mental um caminho unifocado de quietude mental e visão especial. Para me tornar um receptáculo puro por ter treinado no caminho gradual, por favor abençoe-me para eu transpor o sagrado desafortunado, supremo veículo. Neste momento, a base para alcançar as duas realizações é manter votos e samayas puros. Como eu adquiri uma firme convicção nisso, por favor abençoe-me para eu proteger esses votos e compromissos como proteja a minha vida. Assim, ao entender a importância dos dois estágios, que é a essência do Vajrayana, praticarei com grande energia, nunca desistindo das quatro ações. Por favor abençoe-me para eu realizar os ensinamentos do Santo Guru. Há cinco gurus que mostram caminhos nobres e os amigos espirituais que praticam, tenham vidas longas. Por favor abençoe-me para eu classificar completamente todos os meus obstáculos externos e internos. Em todas as minhas vidas, nunca afastado de gurus perfeitos, que eu possa sempre desfrutar de uma forma magnífica, completando as qualidades dos estágios e caminhos, que eu rapidamente alcanço, o estado de Uvajadara, que é o estado desse maior potencial, o estado de Buda. E aí a gente dedica a missão de Deva. Em virtude de meus méritos, que todos os seres, em todos os lugares, atormentados pelo sofrimento, corpo e mente, obtêm um oceano de felicidade e alegria. Que nenhuma criatura vivente sofra, cometa negatividades ou jamais caia doente. Que ninguém tenha medo nem se menopreze com a mente oprimida pela depressão. Que os cegos vejam as formas e que os suros ouçam os sons. Que aqueles cujos corpos se desgastam em árduo labor, recuperem-se ao encontrar repouso. Que os desnudos encontrem roupas, que os famintos encontrem alimentos, que os sedentos encontrem água e deliciosas bebidas. Que os pobres encontrem riqueza, que os debilitados pela dor encontram alegria, que os desconsolados encontrem esperança, felicidade constante e prosperidade. Que haja chuvas propícias e colheitas abundantes, que todos os remédios sejam eficazes, e que as orações salutares deem frutos. Que todos os que estão enfermos e indispostos, sejam rapidamente libertos de seus males. E que todas as doenças no mundo nunca mais voltem a ocorrer. Que os temerosos deixem de ter medo, e que os que estão privados de liberdade sejam libertos. Que os impotentes se encontrem em poder, e que as pessoas queiram beneficiar-se mutuamente. Enquanto espaço existir e os seres sencientes permanecerem, até então, possa eu também permanecer, para dissipar as misérias do mundo. Dessa forma também, então a gente continua dedicando esse momento. E não acreditava esse momento de a gente estar aqui, de estar ouvindo essas palavras, esses ensinamentos, nutrindo a nossa mente com positividade. E a gente direciona, a gente criou esse poder positivo, com isso a força para aquilo que a gente quer que se manifeste. Especialmente a gente lê os nomes das pessoas, e depois, quem quiser fazer uma dedicação, é só abrir o microfone. Então, vamos lá.